É garoto, então pessoal, assiste esse vídeo até o final, se gostar, deixa um like, que eu vou contar um pouco sobre a minha experiência com a raça Bull Terrier. Porque o Bull Terrier não é o cão para você, eu vou pontuar algumas características da raça, para que pessoas empolgadas, que conhecem muito pouco sobre o cão Bull Terrier em inglês, possam entender que ele precisa ter tempo, disponibilidade, muita energia. Então, pessoal, o Bull Terrier é um cão extremamente intenso e um pouco até temperamental, por assim dizer. É um cão que tem muita energia, então não é um cão que deve ficar muito tempo sozinho, isolado, e ser um cão carente. Fala, pessoal, estou aqui com a Maia, aqui é um lugar onde ela gosta muito de vinho, eu trago ela para nadar, gastar energia. O Bull Terrier é um atleta, olha lá. Gosta de nadar, gosta de praticar atividade física, e eu recomendo. É uma raça apaixonada pelo dono, capaz de dar a vida pelo dono, e tem uma energia, assim, incrível. Então, assim, o motivo número um, para você que quer ter um Bull Terrier e não deve comprar um, é se você não tiver tempo para gastar, para brincar. Vocês vão observar aqui que já já ela vai começar a latir, pedindo para eu tacar de novo a madeira para ela. Então, o Bull Terrier é um cachorro muito carente, muito família, e ele precisa de... A pessoa que for adquirir um cão da raça Bull Terrier inglês, precisa de ter disponibilidade de tempo para gastar, para drenar toda essa energia que o cão tem. Então, o Bull Terrier é um cachorro que eu indico para pessoas que tenham crianças, mas por ser um cão bruto, ele não é indicado para crianças muito pequenas, que não tenha... Que vão ficar com o cão sem os pais, porque é um cachorro que vem correndo, tromba, derruba. Eu mesmo já fui derrubado algumas vezes, né? Já sofri desequilíbrio. Então, assim, a pessoa que vai ter um Bull Terrier tem que estar preparada, do jeito que está barado, divertido do Bull Terrier. Outra coisa que é muito comum são pessoas que compram o cão e depois querem devolver o cão. Isso é muito comum. A pessoa compra o cão achando que o cachorro vai viver... É um boneco, um brinquedo. E o cão não é. Então, da raça Bull Terrier vai viver de 10, 12, até 14 anos. Então, o Bull Terrier é um projeto de vida. É um cão que você tem que ter em mente, porque ele vai passar 10, 12, 14 anos da sua vida com você. Então, assim, a Maia é uma cadela que ela foi vendida e a pessoa que comprou não aguentou. Ele não tinha disponibilidade de tempo para brincar e tal. Então, ela destruiu algumas coisas. Ela ficava muito presa no canil. Então, a pessoa falou, Robson, olha, eu comprei a cadela e estou te devolvendo. E hoje ela já vai completar esse ano, 6 anos que ela está comigo. Um outro ponto pelo qual você não conhece a raça e eu não indico a compra, é o caso do Bull Terrier ser o gladiador dessas caninas. Então, é um cão que tem um drive de caça muito alto. Então, a sociabilização dele com o gato é muito difícil e com outros animais. Ele é um caçador. Ele tem no sangue o Terrier, né? E tem esse drive também de combate. Então, por exemplo, se você já tem um cão macho, eu não indico a compra de outro Bull macho, porque em algum determinado momento eles vão competir. E quem já separou a briga de Bull Terrier sabe o tanto. Para você separar, ele é um cão que tem uma mordida muito forte, né? Ah, Robson, mas e se eu sociabilizar o animal? Cara, mesmo assim, quando ele estiver na transição da idade adulta, para entrar na idade adulta, provavelmente ele vai querer disputar com outro macho. Fêmeas, você pode criar até 3, 4 fêmeas juntas. Mas nunca dois bull machos Em algum determinado momento Eles vão desculpar e vão brigar As fêmeas elas tem esse Esse viés mais Mais brando Pessoal Então Uma outra coisa importante É você ter uma estrutura Para poder receber um bull ter O bull ter é um cão rápido É um cão que se você tem mole Ele dispara, vai para a rua Ele precisa e necessita De um adestramento De uma pessoa que tenha punho Para Contralar o animal É um cachorro Que não pode ficar preso em qualquer tipo de canil Ele não pode ficar preso Com uma grade muito fraca Porque ele tem que nem se aborder E arrebentar o canil Se ele ficar Muito tempo preso Ele vai destruir jardim Vai destruir a casa Vai comer sofá Né Maia? A Maia mesmo, né Maia? Quantos chinelos a Maia já comeu? Né Maia? Cadê Maia? Cadê Maia? E aí, eu estou falando com vocês E tentando gastar ela aqui Só que a energia do bull ter parece infinita Então assim, uma coisa que eu não recomendo É você que não tem um canil bem preparado Para poder Um lugar que você possa deixar esse cão Protegido Dele mesmo De não comer um objeto Chinela, bola Tapete, sofá E ser internado E até vir a óbito Né? Porque o bull ter ele come tudo É um cão Tasmania, né? Destruidor Se você não gastar a energia dele Ele vai Vai te dar um Um prejuízo Né Maia? Ela já está pedindo de novo E lá vai a madeirinha E é o que ela mais gosta, né? Isso faz parte do drive dela De pegar De caça Então enquanto você tacar a madeirinha Agora eu vou tacar lá no fundo Vem, na Maia Vai nadar Então é isso O objetivo desse vídeo Não é degrenir Ou falar mal da raça Mas é proteger os animais De serem abandonados Porque as pessoas têm tendência De comprar o animal E o animal E o animal No primeiro Trabalho que o animal dá As pessoas Elas têm tendência A desistir E passar esse cão Para terceiros Né? Então eu acho isso Um sofrimento muito grande Para os animais Então O objetivo maior desse vídeo É prevenir você E prevenir Do cão Ser jogado Abandonado E Trocar de família Depois de De sete Oito meses Quando ele está começando A migrar Para uma fase adulta O Buterrier É uma criança eterna Costumam dizer Que o Buterrier Ele é um É uma criança Num corpo de cachorro Porque ele quer brincar Ele precisa muito De uma pessoa Que tem tempo Né? Quando você está sentado Assistindo uma televisão Ele gosta de Ele gosta de Ficar ali no pé Os meus ficam ali Junto comigo Enquanto eu estou lendo Livro Enquanto eu estou No sofá Vendo um filme Assistindo algum programa O Buterrier É um cão Que gosta de estar junto Então se você trabalha Passa o dia inteiro fora É interessante Que você tenha Pelo menos Um outro Buterrier De sexo Distinto Para ele brincar Ele não ficar Tanto tempo sozinho Eu acho isso Uma verdadeira crueldade Com os animais O cara trabalha O dia inteiro Vida moderna E o cachorro Fica preso Num pequeno espaço Existem relatos Até do cão Entrar em depressão Né? Por causa disso O Buterrier É um cão muito carente Tá bom? Fica aí um abraço E um pouco Da minha vivência E experiência Do porquê O Buterrier Talvez não seja Um cão para você Em primeiro lugar Você tem que estar Apaixonado Querendo muito ter E segundo Saber que você Vai precisar de tempo Para gastar Com Com a raça Porque é uma raça Que precisa realmente De muita atenção Muito carinho E muita energia Valeu Se inscreva no canal E deixa um like Galera Forte abraço Então Confere os meus outros Vídeos no canal Eu tenho O Buterrier Experiência Onde eu mostro Um pouco Da minha vivência Com a raça Como eu já havia Comentado Nos outros vídeos Meu primeiro Buterrier Foi comprado Em 2002 Então Agora eu vou dar Um mergulho E curtir aqui Um pouquinho Com a Maia Tamo junto Família Inscreva-se Inscreva-se No canal E esquece De dar um like Deixar o like Valeu Inscreva-se 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 Obrigado.